Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o consultor do Lula que disse que o meme está derrotando a política. Caramba, o Ancapsu está vindo aí, o meme vai derrotar a política. Ele não está de todo errado não, né? É lógico, a visão dele é aquela visão simplificada, aquela coisa mais batida que tudo. Que, ai, fake news, desinformação, está destruindo a política, a democracia. E, cara, se cada vez que alguém fala uma merda dessa, eu ganhasse um centavo, eu já estava milionário, meu amigo. Puts, esses caras não mudam o disco. Não é este o problema, o problema que eles têm é de outra natureza. É o fato que eles estavam acostumados a lidar com uma população que não pensava entre si, que não trocava ideias entre si. E daí caía nos jargões fáceis, na conversa fácil deles. Agora, não tem mais esse luxo. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Igor Girkin, aquele criminoso de guerra. Tudo igual, fatos desconhecidos e lixo. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só. O pessoal fez um curso de comunicação para militantes do PT. E o publicitário Sidônio Palmeira fez um alerta para fake news. Esse aqui é o senhor Sidônio Palmeira, que é um especialista em marketing do PT. E adivinha? Ele está apavorado. Ele está dizendo que a fake news pode acabar com o mundo democrático. Lembra qual é o conceito de democracia para o pessoal da esquerda, né? Mundo democrático é quando eles ganham. Se eles não ganham, não é democracia, meu amigo. Aí é golpe, é direita, extrema direita, não sei o que lá. Se eles ganham, é democracia. Então, exatamente, pode acabar com esse, entre aspas, mundo democrático de vocês, se a gente não tomar um posicionamento firme e claro. Isso tem infestado a mente das pessoas. A gente vive muitas vezes em um mundo paralelo. Disse ele num curso de comunicação política desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo, lá que é ligada ao PT, né? Aí o que ele usou de exemplo? O Nicolas Ferreira, dizendo, no Dia Internacional das Mulheres. Como assim? Um dia que era importante para a esquerda, que a esquerda sempre impôs a sua ideologia, sempre chorou um monte de pitanga e coisa e tal. E foi criado na União Soviética. O Dia Internacional das Mulheres foi criado na União Soviética com base... Aí depois no ocidente eles acusaram o dia 8 de abril, justamente porque foi um acidente que supostamente matou mulheres que estavam trabalhando numa fábrica e coisa e tal. Mas essa história toda lorota foi tudo inventado pelos comunistas aqui do ocidente que copiaram esse negócio dos comunistas lá da União Soviética. É exatamente isso que é a ideia dele. Aí ele fala aqui, ó. No Dia Internacional da Mulher, um dia muito glorioso para o socialismo mundial, o que mais se destacou foi um meme de um deputado botando uma peruca, colocou lá o meme do Nicolas Ferreira fazendo o discurso lá na Câmara, né? E aí ele falou que absurdo, como pode? Eles estão sacaneando o que a gente levou anos e anos adotando o grancianismo, né? De botar na cabeça dos jovens a importância das classes e que o dinheiro, que o capitalismo e que a burguesia e não sei o que lá e não sei mais o que... Anos e anos que eles tiveram tentando infundir isso na cabeça da juventude está sendo destruído. Por quê? Segundo ele, por meme. Porque é um meme isso daí. O que ele não está percebendo é que, na verdade, isso é uma nova linguagem. A internet é muito mais eficiente em trocar informação. As pessoas, hoje em dia, trocam informação muito rápido. Então elas procuram unidades de informação eficientes. Curiosamente, o meme na internet está se aproximando do que é a definição de meme mesmo, né? Vocês sabem, o meme, originalmente, é um conceito que foi desenvolvido pelo Richard Dawkins, que é aquele autor famoso que é biólogo e ele também é famoso por ser ateu. O Richard Dawkins, no livro O Gene Egoísta dele, ele explica como é que funciona o gene, né? O gene, vocês sabem, né? Nós somos compostos de cromossomos que tem lá genes e esses genes que são a base de toda a vida na Terra, tem todas as mutações e coisa e tal. E aí ele explica que o ser humano chegou num ponto tal que a troca de informação entre os seres humanos começa a virar, a dar origem a um novo tipo de elemento de reprodução, que é o meme. E ele explica que o meme, da mesma forma que o gene, é uma ideia bem encapsulada, é uma ideia que tem dentro dela o potencial de ser copiado. Então se você gera uma ideia que as pessoas concordam e repassam pra frente essa ideia, essa ideia sua vai repassar mais vezes. É óbvio, as pessoas têm a tendência de copiar, né? É uma coisa meio que quase um truísmo isso. E isso vale pra qualquer coisa. Por que que, por exemplo, a imagem do Che Guevara, por que que até hoje o pessoal na esquerda venera o Che Guevara, que foi um idiota, de um revolucionário, matou gente pra caramba, matou jovem, matou homossexual, nunca fez nada de significativo, nem pela Revolução Cubana. Tanto que o Fidel Castro, na primeira oportunidade, vazou o cara lá de Cuba, mas o pessoal ainda indolatra. Por quê? Porque o Che Guevara foi embalado numa cápsula de memética com aquela imagem dele bonita. Ele tirou uma foto que tiraram dele, que ele ficou bonito. O cara é feio pra caralho. Uma foto dele que tiraram que ficou bonito. E a frase, né? Pera o endurecer por não perder lá ternura, ou alguma coisa assim, sei lá. Enfim, aquilo encapsulou um meme e aquilo transmite fácil. As pessoas gostam de compartilhar essa coisa. É um sentimento que as pessoas têm de querer reproduzir isso daí. Então, da mesma forma, o meme que existe hoje é isso. O que eles estão preocupados é só que na época antiga, eles faziam isso com muito cuidado. Eles embalavam os memes deles, né? Eram as frases de efeito. Não porque a burguesia... Você é pobre hoje porque o capitalismo te oprime. Ah, não. O brasileiro é pobre porque Portugal roubou o ouro do Brasil. Umas ideias assim. Eles faziam esses memes. Isso aí sempre existiu, né? O meme é uma coisa da história do mundo, né? Só que agora na internet é a coisa muito mais dinâmica, né? E aí você tem essas variações e mutações nos memes e alteração e coisa tal. E o meme vai crescendo. E o que está acontecendo? Esse pessoal perde o controle. É isso que eles ressentem. Eles ressentem porque antes eles conseguiam controlar as pessoas com os poucos canais de informação que eles tinham. Agora eles não conseguem mais. As pessoas pensam por si próprias. Ou seja, todo mundo questiona o negócio do Dia Internacional das Mulheres. Mas o assunto que o Nicolas trouxe é um assunto que interessa muita gente. Realmente há um questionamento, né? Se, pô, ser mulher é só você dizer que é mulher, então os homens estão tomando o lugar das mulheres, pô. Que negócio é esse? É uma coisa meio sem sentido mesmo, né? Enfim, o cara está, lógico, chorando aqui. Ele não é o único a chorar, né? Você viu o seminário do IDP lá em Brasília. Eu estava debatendo justamente democracia e direitos fundamentais na era digital. O tema é que tem que censurar geral. Tem que proteger contra discurso de ódio, não sei o que lá. Cada meme que você fizer agora vai ter que ser cadastrado na central memética do STF, carimbado em três vias e preencher o formulário, coisa e tal. Não vai acontecer isso. Vocês sabem, né? É o que eu falo pra vocês. A internet é um ambiente essencialmente anárquico. Eles podem censurar algumas pessoas? Podem. Podem me censurar? Podem. Meu canal já está ficando grandinho. Já estou arriscado a ser censurado qualquer dia desses aí. Mas isso não vai mudar a natureza da coisa. Porque o que faz a diferença, não sou eu falando aqui. Não são os grandes canais. Não era o Alando Santos falando no canal dele. Não é o Monarque falando no canal dele. Não. O que faz a diferença é a galera trocando memes nos grupos de WhatsApp, trocando informação em fóruns da internet, em Discord. Um monte, uma infinidade de fóruns pela internet que é simplesmente impossível censurar, controlar tudo isso. Então não tem o que fazer aqui, né? E o pessoal está ficando apavorado agora com a inteligência artificial, né? Mas na verdade isso daqui é a menor dos problemas. Por quê? De certa forma, talvez a única maneira de parar a inteligência artificial seja justamente você deixar a informação ampla. É o que eu falo pra vocês. A solução pra desinformação é você ter mais informação. Não é você censurar. Não é você tentar esconder alguma coisa. É você mostrar mais informação que seja contrária àquilo, né? Recentemente teve um vídeo do Zelensky que usaram deepfake. Ele falando que renunciava, que pedia que estava tendo um golpe de Estado, que ele ia renunciar em nome da Ucrânia, não sei o que lá. Botaram um deepfake dele lá. Era obviamente um deepfake. O pessoal imediatamente tinha um monte de informação falando que não, isso é deepfake, isso é falso, não é verdadeiro, né? Quem quer acreditar, vai acreditar do mesmo jeito. Mas aí é aquele negócio, quem quer acreditar em alguma coisa, meu amigo, aí não tem nada que convença a pessoa de outro lado. É besteira achar que alguma coisa vai mudar. Quem está na dúvida, quem realmente quer saber a informação, vai conseguir ter informação do outro lado, tendo a informação válida, sabendo o que está acontecendo, né? Então, curiosamente, esses dois problemas que eles têm aqui, desinformação e inteligência artificial estão relacionados. Eles não têm como controlar isso. A internet é simplesmente anárquica. É grande demais para eles controlarem, né? E lembra, cada vez mais, mais brasileiros estão tendo acesso à internet. 82% dos brasileiros já têm acesso à internet em casa. Chega em 9 a cada 10 domicílios brasileiros no celular, a maior parte. Mas não só no celular, também no computador, tablet, coisa e tal. Ou seja, é inevitável. Esse pessoal não consegue apontar nenhuma solução para isso. Eles veem o problema, veem o problema, mas o que eles não estão percebendo é que o grande problema não é a desinformação ou fake news que eles tentam colar essa ideia nas pessoas. É justamente que você tem agora uma população mais inteligente, mais capaz de contradizer o que você fala, de testar aquilo que você fala. E aí, as embalagens de nada que eles faziam, as frases vazias que a esquerda usava, eles não conseguem mais colar em ninguém isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.